E aí, rapaziada que acompanha o meu canal, você paraquedista, você futuro paraquedista. Cara, hoje vídeo aí fora do assunto, entre aspas, fora do assunto militar, mas é um assunto que todos nós brasileiros temos que ouvir, temos que entender e temos que discutir sobre esses assuntos. Então, né, como aconteceu recentemente aí, ontem, esse aumento absurdo da gasolina tem motivo. E só essa greve dos caminhoneiros não vai adiantar, essa greve vai mudar nada. Quem pode mudar alguma coisa aqui somos eu e você. Então, puxa a vinheta e vamos que vamos. Seguinte, eu estava conversando ontem com um pessoal, vendo alguns pessoal falando sobre o assunto. E, cara, é simples. É simples. Essa paralisação dos caminhoneiros funcionou? Sim, vai funcionar. Pode ser que eles abaixem a gasolina para R$2,00. Tranquilo. Eles podem abaixar a gasolina para R$2,00. Sendo que o arroz, eles vão aumentar para R$15,00. A batata, R$3,00, que dá R$1,00. R$3,00 da grande, dá mais ou menos R$1,00 de batata. Dá R$11,00 o quilo da batata. Sendo que semana passada, estava R$2,15 o quilo da batata. Triplicou o preço. Só que aí, quem compra a batata é sua mãe, seu pai. Às vezes é você, tua mãe vai lá e manda você comprar a batata. Você vai fazer greve? Não vai. Eles deixam de te enfiar na sua bunda por um canto para enfiar na outra. É simples assim. É desse jeito que o governo funciona. Desde sempre. Porque o PT praticamente sempre esteve no controle. Não estou dizendo que sempre esteve. Mas a gente sabe que tem muito tempo aí, pá de 10 anos no comando. Sempre funcionou desse jeito. Lembra em 2010, no caso da passagem? Ah, era só R$0,20 que aumentou. Foi a justificativa deles. Em R$0,20, em um dia, foi mais de R$114 milhões. Em um dia, de R$0,20 a mais. Foi para onde esse dinheiro? Acorda. Não adianta só os caminhoneiros fazerem greve. A única coisa que foi boa dessa greve é que realmente vai abaixar a gasolina, mas isso daí não vai mudar em nada. A gente vai continuar perdendo muito dinheiro porque abaixa a gasolina, mas o arroz vai aumentar. É certo. A batata, o tomate, tudo já aumentou. Então, estamos perdendo dinheiro do mesmo jeito. Mas essa greve mostrou uma coisa. os caminhoneiros têm a força imensa de parar o país. O que precisamos é parar o país. Só isso. Se os caminhoneiros param, tá bom, abaixou a gasolina, eles voltam a trabalhar, o arroz sobe, tem que parar de novo. Tem que parar caminhoneiro, tem que parar motorista de ônibus, tem que tirar esse pensamento burro que a esquerda tenta infiltrar na nossa cabeça de que quem faz paralisação é vagabundo. Não, quem sai de casa, quem não vai pro trabalho pra fazer manifestação é vagabundo. Vagabundo não, vagabundo não. Queremos o nosso direito. Queremos o nosso direito. Assim que aparecer a manifestação próxima aqui da minha rua, da minha casa, eu estarei lá, eu vou. Exemplo pouco aqui que escuto o que eu tô falando vai acontecer. sem querer levantar, botar um lá em cima, outro lá embaixo, sem guerra política aqui. Mas pensa aqui comigo. Na internet só dá isso, é Bolsonaro tudo o que é canto. Pelo menos as pessoas que eu converso, na rua maioria, também vai votar nele. Até alguns que ficam com o pessoal ali da esquerda, ali, é do bonte dos maconheirinhos, pá, tá enrustido, vai votar no Bolsonaro escondido. Esse cara não ganha a eleição, que eu também não tô falando que o Bolsonaro vai salvar o mundo se ele ganhar. Presta atenção. Ele não vai, não é Deus não. Exemplo, Bolsonaro na urna não ganhou. Velho, você tem dúvidas que se o povo brasileiro não for pra rua, todo mundo não for pra rua, o nosso país vai virar Venezuela? Porque eu não tô dizendo que é o Bolsonaro ou seja lá quem for que vai mudar o Brasil, não. O Brasil só na marra, é só na força. E quem vai fazer isso? Somos nós. Não adianta eu ficar aqui do computador vendo notícia. Não adianta eu só ficar aqui gravando vídeo sem você abraçar a ideia. Tem que ir pra rua. Não adianta. Não pensa assim, ah, pô, fulano de tal já foi, já tem muita gente indo. Não, porque todo mundo pensa assim, ninguém vai. Tem que ir, vai lá, tu e soma também. Sem quebrar nada, sem destruir nada. Pacífico. A manifestação pacífica resolve, resolve. Chega lá, mano, ir para a rua, não vai passar carro nenhum aqui. Acabou, acabou, acabou. Não vai passar ônibus aqui. Muita gente vai ficar sem pro trabalho, acabou, tem que parar o país. O país tem que parar. Pô, gasolina 9,99. Tá de brincadeira, gasolina que um dia tava 3,40 pra 9,99. Pô, olha o vídeo, olha o vídeo aqui da gasolina nos Estados Unidos. Mostra aí, Carol. Tá meio tanque. Vamos ver quanto que vai encher meu tanque. Teu carro tá meio tanque? Tá meio tanque. Cadê ele? Onde é que mostra? Ali, ó, full ali embaixo. Primeiro aqui é self-service, né? Fala aí. É, a gente mesmo que coloca gasolina. Você vem aqui, estaciona seu carro, fala lá dentro, apaga com o cartão aqui, você pega a bomba e você mesmo abastece. 2,17. Tá logo. Vamos ver quanto que vai encher o meu tanque. Tem que pagar um dinho aqui, mano. É, sempre. 12 dólares e 96 centavos eu botei meio tanque de gasolina. Obrigada, Dil. Imagina pagar 12 reais e botar meio tanque, hein? Tá vendo aí, a Dilma? 24, 24, uma réis sem enche tanque. E olha que nós somos donos do petróleo, né? Autosuficiente, né? Autosuficiente. É? Mas é isso aí. Nós somos os donos do petróleo e autosuficiente. Aí, pessoal. E pagamos o preço mais absurdo. Agora você tá pagando o preço da Lava Jato, lá da corrupção do pessoal que desviou do Petrobras. Porque antigamente quando subia o preço da gasolina, o que a gente falava? Que era o mercado internacional. Que o preço do bairro do petróleo é regulado pelo mercado internacional. Só que antes, o preço do bairro do petróleo estava em 150 dólares. Agora que tá 20, 30 dólares, o pessoal não reduz o preço da tua gasolina. Sabe por quê? Se você é isso, a Petrobras quebra. Então fica aí essa dica aí. Posso paralisar o tanque cheio lá do lado? Pra não ter conversa? Pô, tá de brincadeira, né, cara? Tá de brincadeira. Porra, no Paraguai, que aqui do lado do Brasil, posto da Petrobras, que é do Brasil, a gasolina a 1 e pouquinho, olha o vídeo aí. Bom dia. Bom dia. Eu tô aqui no Paraguai. Estamos aqui no Paraguai fazendo compra aqui. Hoje é domingo. E eu queria saber o preço da gasolina. Agora só precisa 2,62. 2,62? Esse posto, o que é? É Petrobras? É Petrobras. 2,62. Fala pros, mostra pros brasileiros que tão sendo roubados lá no Brasil. Fala, pode falar a verdade. É verdade. E é exportada do Brasil pra cá? É. eu vou mostrar bem o boné da menina, ó, o chapeuzinho da menina, ó. Todo mundo vê, o Brasil inteiro vê essa vergonha. O povo tá sendo roubado. 2,62 a gasolina aqui no Paraguai. Aditivada, né? Aditivada. Meu Deus. Isso é uma vergonha. Eu vou botar no WhatsApp essa putaria, essa merda de país aí. Tá de brincadeira, né? É hora de acordar. Acorda. Não adianta. Esse pensamento podre de que, ah, manifestação é pra gente vagabunda. Porque eles querem manipular você. Eles querem que você ache que você é vítima do, do, ah, eu, 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 eu me vitimizo, eu sofro. Por nenhuma. Você não é fraco, não. A gente não somos fraco, não. Tem que peitar. ir pra rua, manifestar mesmo. Porque só assim vai ter resultado. Então, essa greve dos caminhoneiros adiantou pra baixar a gasolina. Somente. Se baixar, ainda não se sabe, não confirmou nada. Baixar a gasolina. Mas o arroz vai aumentar. Eles tiram de um jeito pra colocar de outro. E a gente vai fazer o quê? Vamos fazer como sempre fizemos. Engolir essa merda. Engolir. Ah, tá. Pelo menos baixou a gasolina, né? E o arroz? E o feijão? Tá caro pra cacete. Como que faz? Então, não se iluda. Não se iluda. Essa manifestação só serviu pra gente entender e deixar mais claro que só com manifestação, só com o povo vindo pra rua mesmo, que vai resolver, certo? Então, esse é o vídeo de hoje. Vídeo diferente aqui no canal, porque eu precisava falar sobre esse assunto. Beleza? Tomo junto. daquele mesmo jeito. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve, comenta aí embaixo. Quero ver a opinião de todos vocês sobre esse assunto. Tamo junto. É nóis. Fui. Se inscreveu no canal. Tchau.